Comunicado. A Farmaz do Jardim Ribamari da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, na Farmaz do Jardim Ribamari e da Estação e no site www.saude.gov.br. Aqui Tem Farmácia Popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmaz, agora com três lojas para melhor atendê-los. Farmaz Ribamari, na Avenida Padre Anchieta, número 2592 e o telefone 3455-7766. Farmaz Estação, na Avenida 24 de Dezembro, número 635, telefone 3455-3655. E Farmaz Vila Romar, na Avenida Luciano de Bona, número 2027, dentro do Supermercado Crio, telefone 3453-4187. E Farmaz do Jardim Ribamari, número 2027, dentro do Jardim Ribamari, número 2027, dentro do Jardim Ribamari, número 2027, dentro do Jardim Ribamari, número 2127, 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 dentro do Jardim Ribamari, número 21